O novo ensino médio já é uma realidade e com ele muitos desafios se apresentam. O SAI Digital está preparado para auxiliar sua escola a enfrentá-los. Em 2022, o SAI apresenta uma solução atualizada e completa para a primeira série e nos próximos anos a solução será atualizada gradativamente para a segunda e terceira série do ensino médio, sempre atendendo a legislação vigente e preparando nossos alunos para obterem sucesso no Enem e vestibulares de seu interesse. A solução do SAI Digital apresenta um livro principal voltado à exploração de competências e habilidades previstas na BNCC, atendendo assim a formação geral básica. Para os itinerários formativos, são 11 opções de componentes curriculares, em formatos impressos e digitais, para garantir que os alunos possam escolher seus percursos. Nossa solução traz ainda o Projeto de Vida, componente que contribuirá com a formação integral dos estudantes e lhes oferecerá recursos para que façam as melhores escolhas referentes ao seu futuro. Todos esses componentes são enriquecidos por uma gama de recursos de aprendizagem e de avaliações que fazem do SAI Digital uma solução completa para o seu ensino médio. Quer saber mais sobre o novo ensino médio do SAI Digital? Fale com um dos nossos especialistas. Fale com um dos nossos especialistas.